Olá, estudantes da primeira série! Nesse vídeo vamos falar sobre sais inorgânicos. Vamos lá? Então, a definição. Sal é toda substância que em solução aquosa confere dissociação, liberando ao menos um cátion diferente de H⁺ e um ânion diferente de OH⁻. Então, o sal é uma substância que quando está em contato com a água vai sofrer dissociação e aí a parte positiva sempre vai ser diferente de H⁺ e a parte negativa sempre vai ser diferente de OH⁻. Os sais vêm através da reação de neutralização ou de salificação, que genericamente podemos escrever assim, ácido mais base formam sal e água. Vamos falar um pouquinho das propriedades. Então, as principais características dos sais são sólidos, cristalinos, duros e quebradiços, apresentam sabor salgado, mas alguns sais possuem um sabor amargo, são tóxicos, exceto alguns sais como o sal de cozinha e o salitre. Alguns sais possuem propriedade higroscópica, ou seja, absorvem a umidade do ar. São bons condutores de eletricidade quando em meio aquoso, ou seja, quando dissolvido em água ou fundidos quando estão na versão de líquido. Apresentam elevados pontos de ebulição e difusão. Para fazer a nomencladura dos sais, a gente segue a seguinte regra. Então, é o nome do ânion com a terminação trocada, mais a partícula D, mais o nome do cátio. Então, a troca da terminação do ânion, a gente vai ter hídrico, trocamos por eto, ico, trocamos por ato e oso por ito, ok? Então, aqui a gente tem a terminação que veio lá do ácido, quando a gente tem a reação de neutralização que veio da parte do ácido e depois vamos ter lá a terminação do sal. Como, por exemplo, o nosso NaCl, que é o cloreto de sódio, que veio lá do ácido clorídrico, virou cloreto. Cloreto. Então, cloreto de sódio e é o nome do cátio no finalzinho, certo? Aqui, então, temos o exemplo dessa reação. Ácido clorídrico mais hidróxido de sódio, formando cloreto de sódio. Então, ácido clorídrico virou lá cloreto de sódio, o nosso sal de cozinha. Outro exemplo, o ácido nítrico mais o hidróxido de potássio, faz surgir o nitrato de potássio e a água. Então, ácido nítrico, ico, virou lá nitrato, átomo no finalzinho, nitrato de potássio. Aqui temos alguns exemplos de sais usados no nosso dia a dia. Então, o nitrato de sódio ou salítrico do Chile é utilizado pela indústria de alimentos como conservante e também como substituição para o sal de cozinha, o cloreto de sódio. O nosso bicarbonato de sódio está presente aí na fabricação de pães, de balas, faz parte da culinária, está presente na nossa casa, nos extintores de incêndio também. Temos o carbonato de cálcio, que está presente na casca dos ovos, é utilizado na agricultura para a correção da acidez e também na fabricação do cimento. E o carbonato de sódio, que é utilizado na fabricação de cerâmicas, de vidro, papel e de sabões. Nesse vídeo, nós falamos sobre sais inorgânicos. Espero que vocês tenham gostado e até breve!